Fala meu amigo, canal Rapidola aqui, seu professor Marcos Murakami. Nós vamos começar a falar hoje aqui das regras de derivação. Roda a vinheta e vem comigo que é Rapidola. A primeira pergunta é por que eu tenho que aprender as chamadas regras de derivação? O nosso objetivo é facilitar, que você pode calcular muito bem uma derivada pela sua definição, mas dá trabalho. Então as regras de derivação vão facilitar a nossa vida. Então a primeira regra seria a regra da potência, como calculo a derivada de x elevado a n. Vem comigo. Olha só, coloquei aqui para você. Eu tenho a função x elevado a n, eu quero calcular a derivada, a gente simboliza por essa linha bem aqui, que quer dizer a primeira derivada. E quem vai ser a primeira derivada? A derivada de x elevado a n. O expoente n vai para frente e diminui uma unidade. Opa, 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 preste bem atenção. O expoente vai para frente e você diminui nesse expoente uma unidade. Por exemplo, quero calcular a derivada de x a 4. O que é que você faz? Pega esse 4 e desloca para frente, vai ficar 4x. E aqui você subtrai uma unidade, 4 menos 1, vai colocar o número 3. Então 4x à terceira é a primeira derivada. Outro exemplo, derivada de x à quinta. O expoente vai para frente e diminui uma unidade. Vai ficar 5x elevado a quarta potência. Então é dessa maneira que você calcula a derivada de uma potência. Derivada de x à décima, por exemplo, de cabeça. Derivada de x à décima, 10 vai para frente e diminui uma unidade. Ou seja, 10x elevado a 9. Derivada de x elevado a 7. 7 vai para frente e diminui uma unidade. Então vai ficar 7x elevado a sexta. Agora, uma observação. Que esse expoente n aqui, ele pode ser também um número inteiro negativo. Olha só se eu quisesse calcular a derivada de 1 por x à quarta. Quero calcular a derivada aqui de 1 dividido por x à quarta. Amor, eu não sei fazer isso. Só sei fazer de potência. O que é que eu posso fazer? Eu pego esse x à quarta, jogo ele para o numerador. Quando você faz isso, o expoente vai mudar de sinal. Então aqui vai ficar escrito x elevado a menos 4. Eu quero calcular a derivada. Moura, cadê esse número 1 aqui? Ele está aqui na frente, subtendido. Não precisamos colocar ele, mas está aqui o número 1 que não afeta ninguém. Então para calcular essa derivada de x elevado a menos 4, o que é que eu faço? O expoente vai para frente multiplicando. Então eu vou ter menos 4 vezes o número 1 que está lá. Vai ficar menos 4, só que ele diminui uma unidade. Mas ele é negativo. Ao diminuir uma unidade, olha só como fica. Menos 4, menos 1. E aqui são sinais iguais. E aí você conserva o sinal e vai somar 4x elevado a menos 5. Se quiser, você pode devolver ele para o denominador, trocando o sinal do expoente. E aí eu vou ter menos 4 dividido por x elevado a 5. Então é dessa maneira que você calcula a derivada. Então isso aqui vai servir na situação do expoente ser um número inteiro, um número aqui negativo. Vamos fazer um outro exemplo aqui. De repente eu tenho aqui uma número 4 e eu quero calcular aqui a derivada, vamos colocar aqui, de 1 dividido por x elevado a 7. O que é que você faz? Primeiro desloca para o numerador, trocando o sinal do expoente. Vai ficar x elevado a menos 7. Quero calcular primeiro a derivada. Agora esse expoente, ele vai para frente e diminui uma unidade. Vai ficar então menos 7x. Aí o expoente é menos 7, diminui uma unidade. Vou fazer aqui devagar. E aí vai ficar sinais iguais. Conserva o sinal e soma. Vai ficar menos 7x elevado a menos 8. E se você quiser, pode devolver para o denominador, trocando o sinal do expoente. Então se é menos 8, vai ficar mais 8. Um outro detalhe importante dessa regra da potência, que ela é muito importante, vou marcar aqui, ó. Essa aqui é tudo de bom, que ela vai servir para expoente inteiros positivos, inteiros negativos, mas também poderia ser um expoente feacionário, que é no caso da raiz. Olha só esse exemplo. Eu quero calcular a derivada da raiz cúbica de x. Eu não sei fazer isso. Só sei fazer de potência. Mas se você revisar, bem aqui tem o número 1 subentendido, e eu posso dividir o de dentro pelo de fora. Vai ficar x elevado a 1 terço, o qual eu quero achar a primeira derivada. O que é que eu faço? O expoente 1 terço vai para frente, e ele vai diminuir 1 unidade. Você vai diminuir, pega 1 terço e tira 1. Agora cuidado para você não errar essa continha bem aqui, ó. Como é que eu faço essa conta? Você vai fazer assim. Vai ficar 1 terço, x, conserva o denominador, que é o número 3, e aí você faz assim, ó. Você vai multiplicar, 3 vezes 1 vai dar 3, e 1 menos 3 vai ficar menos 2. Então eu tenho aqui 1 terço que multiplica x elevado a menos 2 terços. Ah, eu posso pegar esse cara, devolver ele ou jogar ele para o denominador, que quando você faz isso, o expoente troca de sinal, e eu posso transformar isso aqui na forma de uma raiz. Como é que eu faço isso? Vai ficar 1 dividido por 3. Aqui vai ficar raiz cúbica. Por que muro a raiz cúbica? Porque esse denominador aqui, ele é o índice da raiz. Então 3 que multiplica raiz cúbica de x elevado a segunda potência. Então muito importante a nossa propriedade, a derivada de uma potência x elevado a n, n que multiplica x elevado a n menos 1. Vou fazer um sexto exemplo aqui, que eu posso ter um exemplo adicional, que é o caso da raiz quadrada de x. Quanto equivale a nossa primeira derivada? Mesmo esquematozoide. Bem, aqui é 1 subtendido, aqui é 2. E aí você faz o quê? Dentro e fora, x elevado a meio, onde eu quero calcular a primeira derivada. E esse expoente meio vai para frente e diminui uma unidade, meio menos 1. Então na manha. Só que meio menos 1 você vai fazer a conta. Como é que eu faço a conta? Vai ficar assim, ó. Meio, x, conserva o denominador 2 e vai fazer assim. 2 vezes 1 vai dar 2 e 1 menos 2 vai ficar menos 1. Como ele é negativo, eu posso jogar ele para o denominador, que vai trocar o sinal do expoente. E após isso, eu posso colocar ele na forma de uma raiz. vai ficar 1 dividido por 2 raiz quadrada de x. Então bem aqui eu tenho uma derivada muito importante. Eu até aconselho você a memorizar essa derivada. Derivada raspa de x. Já tem que saber que é 1 dividido por 2 raiz quadrada de x. Mas se não memorizou, saber fazer que é mais importante. Já gostando? Quer saber mais sobre cálculo? Quer aprender mais sobre regras de derivação? Assista a próxima aula e se liga sempre aqui no canal. Rapidola! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho